O homem é morto com vários tiros em plena luz do dia em Pousa Alegre. O crime ocorreu no bairro São Geraldo e a vítima tinha acabado de sair da penitenciária daqui a pouco após os nossos comerciais. Terrana Restaurante e Pizzaria, um lugar aconchegante, ambiente e familiar. Oferecemos um cardápio com grande variedade de sabores no self-service todos os dias e alacarte aos sábados, domingos e feriados. Aberto ao público no almoço a partir das 11 horas e pizzaria a partir das 18h30 no jantar. Entregamos marmitex todos os dias. Rua Tiradentes, número 363, do centro de Lambari, na Galeria Hotel Resende. Telefone 359-9923-2604 WhatsApp 359-9814-1895 Terrana Restaurante e Pizzaria. Você e sua família são nossos convidados. Um homem de 24 anos foi morto com pelo menos 10 tiros na manhã deste domingo, no cruzamento das ruas Oscar Dantas e prefeito Oswaldo Mendonça, no bairro São Geraldo, em plena luz do dia, em Pousa Alegre. Segundo relatos da Polícia Militar, pelo menos quatro indivíduos a bordo de um Fiat Doblô, com placas de Aparecida São Paulo, dispararam contra a vítima, identificada como Isael dos Santos, que passava pelo local. Após o crime, dois dos criminosos desceram do veículo e fugiram, enquanto os outros dois seguiram até uma rua próxima e abandonaram o carro utilizado na ação criminosa. A PM informou que os fugitivos roubaram outro veículo, um HB-20 de cor prata, para empreender fuga e as autoridades estão realizando investigações detalhadas, incluindo a consulta de placas e análise de imagens de câmera de segurança nas proximidades do local do crime. Isaac dos Santos, a vítima, já era conhecido no meio policial e havia acabado de sair da prisão, conforme apurado pela Polícia Militar. Durante o ataque, um veículo tico, estacionado próximo a uma igreja, foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, colocando em risco a vida de uma idosa de 82 anos que estava dentro do veículo. Um dos tiros atravessou a lataria do carro, transfixando os bancos. Por sorte, ela escapou ilesa. Vóbio Marques da Silva, proprietário do veículo atingido, relatou que estava com sua família em um culto na Igreja do Evangelho, quadrangular, no momento dos tiros. Apesar do pânico gerado pelos tiroteios, nenhum fiel ficou ferido. O pastor da igreja, Ayrton Zorzi, também falou sobre o tiroteio. Sim, foi justamente na hora que nós terminamos o culto, tivemos o culto muito abençoado, dia das mães, a igreja totalmente lotada. No final, no encerramento, quando as pessoas já estavam saindo, deparamos aí com esses barulhos, e aqui é costume ter barulho, então a gente nem levou em conta, porque rojão solta sempre aqui. Mas eram barulhos diferentes, mais tridentes, e quando nós percebemos, eram tiros que estavam sendo dados aqui na rua, bem em frente à igreja. E quantas pessoas tinham na igreja? Tinha praticamente umas 600 pessoas. Quase 600 pessoas. Graças a Deus, ninguém foi atingido, né? Graças a Deus, não. Ninguém foi atingido, mas as pessoas entraram em pânico, né? Muitas pessoas aí, inclusive a esposa do nosso irmão aqui, Valby, que estava trazendo a mãe para o automóvel, que é uma senhora doente, e que, graças a Deus, não atingiu. Mas o carro dele foi atingido com quatro tiros, é isso, né? Foi um milagre, né? Foi um milagre, porque ela estava sentada atrás do banco do motorista, e uma bala atravessou o banco do motorista, então ela estava atrás. Então essa bala praticamente passou um relã nela, encostando nela. Ela tinha, há quantos anos? 82. 82 anos. E, então, tinha acabado de sair do culto, você sentou ela dentro do carro, né? A minha esposa, ela sentou ela dentro do carro e foi chamar a gente para ir embora, entendeu? Aí aconteceu. Nesse, no momento que ela sentou ela e saiu do carro, entrou para a igreja e começou o tiroteio. Foi algo favoroso. Porque o pessoal caído do chão ali, deitando no chão, a caminhonete parada ali, cheia de irmãos, e tudo deitou debaixo das caminhonetes. Foi a sorte que os irmãos que não têm carro não tinham saído da igreja ainda, senão estariam grandes, muitas pessoas passando aqui nesse local no momento. Foi um milagre. Foi um milagre. Foi um milagre de Deus. Ela foi socorrida? Não, ela... Não, não aconteceu nada. Ela parou o tiroteio. Ela não ficou em choque? Ela tem Alzheimer, né? Então... Não sabe nem o que está acontecendo. A minha esposa ficou em estado de choque. O fato de saber que a mãe estava dentro do carro e o tiroteio acontecendo em volta do carro. Então, ela está em estado de choque. E o bandido? O que o bandido falou para sua esposa? Para correr. Corre. Mandou falar para ela correr que começou o tiroteio. E começou, né? Corre, entendeu? E já deu um tiro, já. Uma data especial dessa, dia das mães, aconteceu isso, né? É verdade. A gente teve um culto abençoado. E graças a Deus, Deus trabalhou, operou. Como operou lá dentro da igreja, operou aqui de fora. E não aconteceu nada com ninguém. Boa tarde. A princípio, aqui as informações dão conta de que... Num veículo doblou, quatro indivíduos teriam, aqui no cruzamento das Cardantas, no bairro São Geraldo, disparado contra um cidadão. Sendo que dois deles desembarcaram do veículo e dois continuaram, abandonaram o veículo numa rua próxima aqui. Depois dos disparos, ainda roubaram um outro veículo para a fuga. Essas são as informações que nós temos até o momento. Estamos fazendo cruzamento de dados, placa dos carros, analisando possíveis filmagens, rotas de fuga e demais diligências para tentar identificar, localizar e prender esses autores desse homicídio. A vítima aí do crime, parece que ele saiu da penitenciária há pouco tempo, é isso mesmo? Positivo. Ele esteve preso, tem familiares dele também envolvidos em homicídios, tentativas de homicídios recentes aqui no bairro, mas ele estava em liberdade, não estava comandado de prisão. Essas são as informações que nós temos aí sobre a vítima. E você conversou com a perícia, quantos tiros ele levou, e algumas pessoas aqui do bairro, na rua aqui, comentou comigo, falando que ele também tentou revidar. Confirma isso, revidar com tiros? Essa informação ainda não foi confirmada, a perícia ainda está finalizando aqui os trabalhos, quantidade de perfurações, de disparos que de fato já atingiram. Também a perícia ainda não passou para nós essa informação. E também a questão de ele ter revidado, ter eventualmente atirado, né? Nenhuma arma foi localizada com ele, porém, na doblô, tem marcas ali de disparo de fora para dentro. Então, possivelmente, a perícia vai concluir ali de que talvez tenha ocorrido aí um confronto. Porém, são informações preliminares aí, nenhuma testemunha confirmou isso e nenhuma arma foi localizada. Todos os stories aqui, localizados, são de mesmo calibre. Então, essa é uma informação que carece aí de confirmação. A doblô, ela consultaram a placa? Como é que está a documentação? Positiva. A doblô, ela estava com uma adulteração na placa, porém, o veículo real, com a placa da doblô mesmo, estava com a documentação correta. Não tinha queixa ali de furto-roubo no momento da consulta. A placa, eu vi lá pessoalmente, que está com adesivo, né? Está com fita isolante. Positivo. Foi uma adulteração grosseira, mas que por vezes já é suficiente para enganar alguns radares menos modernos. Então, com certeza aí, a autoria estava premeditando já, né? Esse crime, para poder fazer isso tudo aí, para doblô, né? Para poder tapar a placa, tudo, né? Sim, tudo indica aí uma execução, né? Não foi nenhum crime ocasional, foi feito um planejamento para executá-lo, com certeza, né? As evidências aí denotam isso. Então, com certeza aí trata-se de uma execução. E foi na manhã de hoje, né? Domingo, dia das mães, triste realidade, né? Isso. Hoje, por volta de 11, 20, aí aconteceu essa fatalidade triste, pelo dia que representa, né? Então, é isso. E teve outro carro aqui também, que foi atingido, é isso mesmo? Isso, um antigo de cor prata aqui, né? Também estava no local dos fatos, né? Inclusive, o veículo aí pertence à igreja aqui quadrangular e foi também alvejado. E o que está sendo feito aqui no momento da perícia? Exatamente. A perícia está finalizando aqui os trabalhos e outras viaturas aí de polícia militar, de polícia civil, estão envolvidas nas diligências aí para tentar obter mais dados, clarear, ampliar as informações e identificar, como eu disse, localizar e prender aí os autores. A Fiat Doblô usada no crime foi totalmente alvejada por tiros, onde vidros e latarias perfuraram e estilhaçaram. Várias cápsulas deflagradas foram recolhidas, inclusive, uma encontrada no porta-objetos do veículo onde estava a senhora. A polícia militar realizou uma minuciosa análise do veículo Doblô, constatando que a placa estava duterada com fita isolante. No entanto, até o momento do crime, o veículo não possuía registro de roubo ou furto. O automóvel foi periciado e apreendido. O corpo de Israel dos Santos foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pozaleg para os procedimentos cabíveis. As investigações sobre as circunstâncias e motivações do homicídio seguem em andamento. Alô, Alô Cidade, a notícia mais perto de você.